Música Atualmente, a introdução da tecnologia digital tem modificado drasticamente o mundo da fotografia. A Faculdade de Comunicação e Artes do SEUNSP está promovendo a Semana de Fotografia com grandes nomes do cenário nacional. E é claro que o programa Por Aí não poderia ficar fora dessa. Eu estou na cidade de Salto e vou mostrar todos os detalhes para você. Música Líder no mercado dos editores profissionais, o Photoshop foi o tema de abertura da Semana da Fotografia no SEUNSP. Alexandre Kizzi, um dos maiores especialistas no assunto, falou sobre a última versão do programa, a CS5. Música Meu nome é Kelly, sou estudante do SEUNSP e eu queria saber do Alexandre quais são as novidades para o CS5. Bom, as novidades são diversas e elas acontecem em áreas diferentes. Então eu tenho, por exemplo, um novo mecanismo dentro do ACR, que revoluciona a maneira até como o fotógrafo vai capturar as suas imagens. E é uma transição muito boa. Esse primeiro processo acontecia em 2003 e agora em 2010 a gente tem uma releitura, o que é bastante válido. A gente tem na área interna do aplicativo mais suportes a formatos diferentes, motion graphics, que seria a área justamente de animação. Eu tenho o 3D entrando no Photoshop cada vez mais intenso, que eu acho que é uma tendência. Daqui para frente a gente vai ver isso crescer no aplicativo e muito mais flexibilidade na parte de edição de imagem. Agora, se a gente faz um resumo grande, você vai perceber que o Photoshop cada vez mais é um produto que automatiza tarefas. Faz tarefas em menos tempo, com mais qualidade. Isso permite para o usuário que ele seja mais criativo e não tão técnico para ficar lá repetindo coisas ou fazendo movimentos mecânicos. O Photoshop resolve tudo isso para ele. No universo da publicidade, o trabalho fotográfico está inserido em quase todos os segmentos. é uma ferramenta com tamanha capacidade de prender a atenção das pessoas com todos os seus recursos. Pensar em publicidade sem levar em conta a fotografia é praticamente impossível. Meu nome é Marcelo Motosono, eu sou aluno do curso de fotografia, segundo semestre. E Salvador Júnior, o que mudou na fotografia publicitária nos últimos 5 a 10 anos? Bom, Marcelo, nos últimos 5 a 10 anos, o que eu diria é que o fator principal em tudo, não só na fotografia, é o fator tempo. Hoje é tudo para ontem, o cliente te liga de manhã, que é a foto no final da tarde. Antigamente a gente fotografava tudo no sistema convencional, no sistema de filme. Então você fotografava, você tinha que fazer um instantâneo, um polaroid na época, para imaginar o que seria o resultado. Você fazia vários rolos de crômulo, você fazia um teste de ponta para saber como você iria revelar o restante. Aí depois você escolhia a foto, isso ia para um birô para digitalizar, para fazer um filme, para depois rodar, enfim. Era todo um processo hoje, com o digital, você faz o clique, você vê o resultado na hora. Você tem como corrigir ali a luz, isso eu estou falando no caso de um produto no estúdio, né? Enfim, você já abre isso no Lightroom, no Photoshop, você já dá um trato. Hoje o tempo, se você bobear, o mercado te engole, vem outro e faz mais rápido do que você. Então eu digo que o que mudou hoje, a diferença de 5, 10 anos antes para hoje, é justamente isso. É o fator tempo e para isso está aí o digital, que não deixa nada a desejar em qualidade, em cor, em resolução, enfim. Para o cromo antigo, os turistas que me desculpem, né? Mas é isso, né? Hoje a fotografia é digital, é rápido, é para ontem. Antigamente você demorava 3 dias para iluminar um carro, hoje você tem que fotografar 3 carros em um dia. Antigamente você, para mexer no Photoshop, você tem que fazer um curso de fotografia. Hoje, para você fazer fotografia, você tem que fazer um curso de Photoshop. Já no fotojornalismo, o impacto é um elemento fundamental. A informação é imprescindível. A profissão de fotojornalista, você se depara dia a dia com desafios, né? O que eu considero a mais difícil de ser feita é aquela que você acaba misturando emoção junto ao trabalho que você está realizando. Porque o fotojornalismo, ou repórter fotográfico, ou repórter em si, ele se depara no dia a dia com ações que ele precisa tirar a emoção de lado. E nem sempre isso acontece, porque você, antes de mais nada, você é um ser humano, você é uma pessoa, você tem um coração que pulsa, uma mente que pensa. Então, diante de algumas situações, você não consegue muito se separar. Tirar fotografia não é uma tarefa tão fácil quanto pode parecer. A habilidade de fotografar vai muito além de um simples apertar de botão. Bom, gente, o programa por aí veio conferir o dia mais esperado aqui da Semana da Fotografia. Eu estou com o palestrante, Luiz Aguiar, que vai trazer um tema aqui todo especial. No artístico e editorial sensual. Conta um pouquinho pra gente como que vai ser aqui essa palestra. Eu vou falar um pouco sobre o mercado pra esse tipo de trabalho, né? Fotografia sensual, no artístico. Pessoal muito acostumado a ver, assim, pessoas, atrizes famosas, né? Em revistas como Playboy, Sexy. Mostrar um pouco de diferença entre os estilos de fotografia sensual. Falar um pouquinho das técnicas, né? Como que faz pra vender esse tipo de trabalho. Passar um pouco do meu conhecimento e experiência nesse ramo de fotografia. Viara Iguti, que foi a modelo convidada pra participar aqui desse ensaio sensual. Conta pra gente um pouquinho, Viara. Como que surgiu esse convite pra você? Bom, eu já fiz o ensaio com o Luiz há algum tempo. E ele acabou me convidando pra fazer isso, porque eu também sempre trabalho com ele. Bom, você deve fazer vários tipos de trabalho. O trabalho sensual, foi muito difícil, assim, pra você? O primeiro convite que você recebeu. Como que é? Porque as pessoas têm uma curiosidade, né? Em saber, dá um nervosismo. Foi só a primeira vez, agora você já tá mais acostumada. Como que é? Olha, dá um pouco. Dá um pouco porque é uma situação diferente e tal. Mas eu costumo, assim, né? E eu acho que é legal porque hoje em dia não precisa ser uma modelo, uma atriz pra fazer um ensaio sensual, né? Qualquer mulher pode fazer. E a semana da fotografia não para por aqui. A matéria continua semana que vem com os fotógrafos Leandro Neves e Clício Barroso. Além da participação dos alunos do SEUNSP, não perca! E a semana da fotografia não para por aqui.